Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Claramente. Os programas estão disponíveis em nosso site novotempo.com.br e também nas redes sociais. Sempre ouvimos na mídia notícias sobre violência contra as mulheres. Você se lembra qual foi a última vez que assistiu um programa, seja no rádio, na televisão, ou quando a última vez que você leu algum artigo no jornal ou numa revista sobre violência contra homens? Você lembra? O programa claramente está começando e hoje vamos pensar sobre mitos e realidades sobre abuso doméstico contra homens. O que é um mito? Mito pode ser uma crença, uma fantasia, uma lenda. Mito é algo que apenas é aceitável ou admissível em teoria ou como suposição. Para o programa de hoje, eu selecionei sete mitos sobre abuso doméstico contra homens e também sete realidades dentro deste assunto. Vamos dar uma olhada agora. Mito número um. Somente homens que são frágeis permitem ser abusados por mulheres. A realidade, esse é o mito, a realidade é que homens de verdade também são fisicamente vítimas de mulheres agressivas através de socos, pontapés nos testículos, beliscões, atacados quando dirigindo um veículo e outras formas. O que eles, que não são covardes e nem tímidos, fazem para se defender dos ataques femininos é tentar bloquear os golpes porque sabem que se revidassem poderiam ferir bastante a mulher agressora. Vamos pensar no mito número dois. O abusador é a pessoa maior e mais forte e a vítima é a menor e a mais fraca. Será que sempre é assim? Qual é a verdade? Uma pessoa de, por exemplo, um metro e sessenta centímetros de altura, que é uma pessoa baixa, com forte tendência para violência e muito raivosa, que perde controle, fica irada, ela pode causar muito dano em alguém de um metro e oitenta de altura, que até pode pesar mais do que ela, mas que não é violenta. Então, características como peso, altura, ser musculoso, não são bons indicadores se um homem será vítima ou agressor. Este mito focaliza apenas os aspectos físicos da violência doméstica. Um abusador não necessita ser grande ou forte para atirar um facão em outra pessoa, ou para chicotear com corda ou fio elétrico grosso um outro indivíduo, ou para picotar a roupa ou ameaçar chamar a polícia mentindo que está sendo abusada. Violência é assunto de escolha pessoal, não de tamanho do corpo. Homens que procuram ajuda por serem atacados por mulheres relatam que receberam tiros de arma de fogo, foram agredidos com objetos pesados que elas jogaram sobre ele, tiveram às vezes um braço quebrado, e a mulher agressora jogou o carro contra eles, por exemplo, ou eles foram apunhalados. São várias formas de agressão física. Um mito, um terceiro mito em relação a essa questão de violência doméstica contra homens, o mito diz assim, mulheres usam violência doméstica somente em autodefesa. Homens, vítimas de mulheres agressivas, contam o que ocorreu com eles. Olha só para a gente ver a realidade dessa situação. O homem disse assim, eu liguei meu carro, isso é um relato de um homem, eu liguei meu carro e ela ficou parada atrás dele do carro com o bebê. Daí ela pôs o bebê no chão da garagem onde eu não podia ver esse bebê. Daí eu não podia sair. Ela estava ligada pela cocaína e me esfaqueou na barriga. É outro relato de um homem agredido por uma mulher. E ele diz, eu fiquei dois dias no hospital internado. E aí me perguntaram se eu queria fazer uma denúncia. E eu disse que não, porque eu não queria que a mãe de meus filhos fosse presa. Interessante essas questões. Então, um mito, quarto mito que a gente pode pensar em termos de violência contra os homens, o mito diz, se o abuso foi muito mal, o homem poderia sair de casa, porque é mais fácil para ele deixar um relacionamento. Bom, alguns ataques de mulheres contra homens ocorrem sem serem provocados. Deixar impune esses ataques passam a mensagem às mulheres e crianças de que não tem problema usar a violência se a pessoa é mulher e que não há consequências para essas ações violentas. A maioria das vítimas diminui a gravidade da violência por causa da culpa, da vergonha, porque outros não creem ou se recusam a ouvir. Abandonar o lar e ir embora de casa é, em geral, o mais difícil de ser feito. E, comumente, é mais difícil do que permanecer, do que ficar. Abusadores podem se tornar mais violentos e ameaçadores se a vítima diz que vai se retirar. Deixar um ambiente violento requer um monte de coisa. Não é sair da noite para o dia de casa, requer dinheiro, requer um local para você ficar, uma hospedagem, requer um transporte, requer apoio e outras coisas. Alguns relatórios indicam que homens vítimas de mulheres abusivas permanecem no lar por razões semelhantes às que elas também têm para ficar no lar. Primeiro, para proteger os filhos da mãe abusiva. Então, alguns pais decidem. Eles convivem com a mulher agressiva fisicamente, mas eles permanecem em casa para poder proteger aquelas crianças de uma mulher descontrolada. O segundo, a segunda razão é que a família é importante e esses homens casaram para a vida toda. Eles levaram a sério o casamento. Eles não brincaram quando decidiram casar. Então, eles vão tentar fazer o máximo possível para tentar ficar nessa relação e ver se salva essa situação. O terceiro aspecto é que o abusador controla as finanças. Às vezes acontece isso, né? A mulher é que domina a finança. E aí? O abusador faz promessas de mudanças e de procurar ajuda para seu comportamento abusivo. Então, ele resolve ficar, o marido ficar. Eles também ficam, às vezes, porque eles amam suas esposas e não querem terminar o relacionamento, mas somente querem acabar com os abusos. E também, eles permanecem porque eles se sentem culpados pelos abusos ou dizem que eles são os culpados. Um quinto mito em relação a essa questão é que diz assim, os programas que lidam com a violência doméstica oferecem os mesmos serviços para ambos, homens e mulheres vítimas de violência feita pelo parceiro. Bom, nos Estados Unidos, mesmo nos Estados Unidos, não é fácil encontrar alguma agência que tenha recursos para ajudar homens vítimas de violência doméstica. Geralmente oferecem somente para crianças, para adolescentes e para mulheres acima de 18 anos de idade. Você conhece em nosso país alguma delegacia do homem? Eu nunca vi. O mito, sexto mito. Vítimas de sexo masculino são tão raras, essas vítimas, que não existe necessidade de serviços aptos a ajudá-los. Gente, dificilmente homens procurarão ajuda quando são vítimas de violência. Eles procuram ajuda quando sofrem violência doméstica, se existe esse serviço. Aí vão procurar. Uma agência norte-americana relata que recentemente recebeu 434 telefonemas de homens pedindo orientação do que fazer diante das violências da esposa. Desses, 70 pediram ajuda para ficar numa hospedagem por uma ou duas noites, até que as coisas pudessem se acalmar, amenizar. Finalmente, o mito sete, que diz, pesquisadores revelam que em 95 a 98% dos casos de violência doméstica, as mulheres são vítimas e os homens são os abusadores. Bom, nos Estados Unidos, o Serviço Nacional de Atendimento à Violência Doméstica verificou que, em 2003, cerca de 74% dos telefonemas vieram de mulheres, 12% de homens e 14% de gêneros desconhecidos. Recentemente, uma pesquisa publicada pelo Departamento Norte-Americano de Justiça estimou que 4,5 milhões de agressões físicas contra mulheres e 2,9 milhões de agressões físicas contra homens ocorrem anualmente naquele país. Ataques contra homens somam 39% do total. Estima-se que violência contra homens feita por mulheres atinge algo entre 15% a 35% de todas as vítimas por ano. No Brasil, segundo estudos do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em média ocorrem 5.664 mortes de mulheres por causas violentas a cada ano, 4,72 a cada mês, 15,52 a cada dia ou uma a cada hora e meia. Embora em número muito menor, os homens também são violentados por mulheres agressivas no Brasil e no mundo. Cerca de 48% das mulheres agredidas declaram que a violência ocorreu em sua residência nos homens em 14% dos casos. 3 em cada 5 mulheres jovens sofreram violência em relacionamentos e 56% dos homens admitem ter cometido agressões como xingar, empurrar, agredir e etc. Cerca de 77% das mulheres que relatam viver sob violência sofrem agressões cada semana ou dia. Em mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por homens atuais ou ex-companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das vítimas. Realmente, a violência contra a mulher é alarmante e muito longe e mais frequente ao ser comparada com a violência feminina contra os homens. Mas será que existe mulher autoritária e violeta? Pelo fato de que a violência praticada por mulheres é a parte bem menor comparada com a masculina, ela não existe? Autoritarismo e violência feminina é ideia utópica, machista, preconceituosa? Vamos ver isso no segundo bloco. Já voltamos. Este é o segundo bloco do programa Claramente. Hoje abordando um assunto de total importância. Mitos e realidades sobre o abuso doméstico contra homens. No estudo chamado A Violência das Mulheres, Supressões e Narrativas, Coline Cardi e Genevieve Pruvost publicaram um texto chamado O Controle Social das Mulheres Violentas. E citam que o primeiro trabalho científico que ousou combinar o estudo da violência contra as mulheres e violência produzida por elas foi feito por A. Farge e C. Dolphin. Coline Cardi, professora de Sociologia e pesquisadora do Centro de Pesquisa Sociológica e Políticas na Universidade Paris VIII e Genevieve Pruvost, também socióloga, pesquisadora e medalhista de bronze do Centro de Pesquisa Sociológica em Direito e Instituições Penais, Também citam a antropóloga Marie Elizabeth Handman, que disse o seguinte, É necessário dizer que as mulheres não são menos violentas que os homens. Simplesmente as causas da violência delas e as formas que elas o assumem são usualmente diferentes daquelas dos homens e que o exercício de sua, das mulheres, violência, cai dentro das margens deixadas para elas pelos homens. Na França, em 1º de setembro de 2010, haviam 2.085 mulheres presas por violência de um total de 66.629 presos registrados, segundo o Ministério da Justiça, a Diretoria de Administração de Prisão, Escritório de Estudos de Planejamento e Métodos na França. Coline e Genevieve dizem o seguinte, Quando pensarmos sobre violência feminina, devemos não somente estar interessados em exclusivas participações das mulheres em formas listadas de violência, mas também focar em mais formas sutis, mais microscópicas formas de violência. A violência pode pegar outros caminhos. Liliane Daligand, psiquiatra, professora de medicina legal na França, publicou o livro chamado La Violence Feminine, ou seja, a violência feminina. E respondendo ao jornalista do famoso jornal Le Figaro, sobre se é verdade que mulheres violentas foram vítimas de violência na infância, ela disse o seguinte, A grande maioria dessas mulheres foi vítima de violência e de rejeição. Elas experimentaram um caminho que é muito parecido com o das suas vítimas. Essa declaração foi tirada do site que vocês podem ver aí na tela, onde foi postado o material com o título Mulheres Violentas, Elas Estão em Busca de Poder Fálico. No trabalho chamado Mulheres e Práticas Violentas, Silêncio e Desvelamentos, apresentado no Seminário Internacional Fazendo Gênero, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, em 2013, Cláudia Priori, uma professora da Universidade Estadual do Paraná, ela cita Elizabeth Barinter, que diz assim, Do lado feminista, o assunto é um tabu. Permanece impensável e impensado tudo aquilo que diminui o alcance do conceito de dominação masculina e da imagem das mulheres vítimas. Quando se fala disso, é sempre da mesma maneira. Primeiro, a violência feminina é insignificante. E segundo, é sempre uma resposta a uma violência masculina. E, por último, essa violência é legítima. Elizabeth Barinter, no livro chamado Rumo Equivocado, O Feminismo em Alguns Destinos. Cláudia Priori afirma o seguinte, A ideologia dominante nos discursos e representações é a de uma feminilidade passiva e amistosa, em oposição a uma masculinidade ativa e violenta. Um dualismo que coloca a mulher sempre como vítima e o homem sempre como agressor, o algoz. A violência, diz ela, parece ser inerente à masculinidade, ao desejo de dominação masculina. Entretanto, não podemos negar a violência feminina. Ela sempre existiu, existe e se manifesta de várias formas, tanto na esfera privada quanto na pública. A jornalista russa Kate Young, num texto chamado A Surpreendente Verdade sobre Mulheres e Violência, numa matéria que saiu na revista Time, ela relatou casos como o da goleira da seleção norte-americana de futebol, aquela mulher chamada Hope Solo, de 32 anos de idade, que numa explosão emocional agrediu a irmã e um sobrinho de 17 anos. E também ela relata nessa matéria da Time, sobre o jovem Davi Vasques, de 25 anos de idade, que foi morto pela namorada, que não aceitou o fim do namoro. Ao matar o rapaz, esfaqueando no peito, a garota gritava, Se eu não posso ter você, ninguém pode. Kate, no seu artigo, termina nessa revista Time, dizendo assim, Se queremos que nossa cultura reconheça a capacidade das mulheres para liderança e competição, é hipocrisia negar e minimizar a capacidade das mulheres para a agressão e mesmo maldade. É tempo de ver as mulheres como completamente humanas, o que inclui o ladro negro da humanidade. Vocês estão percebendo que eu estou citando só fontes de referências femininas, falando sobre a violência feminina. A Bíblia menciona exemplos de mulheres abusivas e violentas? Sim. Esposa de Potifar é um exemplo. Potifar foi um general do exército egípcio que comprou José, filho de Jacó, como escravo. A esposa de Potifar assediou José para arruinar a vida do jovem hebreu. Outra mulher citada na Bíblia é Herodias. Ela era casada com Filipe, irmão de Herodes. Herodes, um dos governantes do Império Romano, mandou prender João Batista, porque João Batista pregava o arrependimento. E João havia arrependido a ele por deixar a sua esposa e ilegitimamente tomar Herodias como sua mulher. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou perante o rei e seus convidados e agradou tanto Herodes que ele já bêbado prometeu a ela qualquer coisa que desejasse, no máximo até metade do seu reino. A filha perguntou à mãe Herodias o que devia pedir para Herodes. E ela disse para pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Mesmo chocado com o pedido, Herodes concordou e mandou decapitar João na prisão e trouxeram a cabeça dele numa bandeja como Herodias havia tramado. Provérbios 27,15 na Bíblia diz assim, O gotejar constante e ruidoso num dia de chuva e uma mulher implicadora tem muito em comum. Conter uma pessoa assim seria mais fácil reter o vento ou apanhar um objeto liso com as mãos cheias de óleo. Se você se relaciona com uma mulher abusiva, violenta, faça o seguinte. Primeiro, confronte-a pelo diálogo dizendo que você não quer mais ser alvo de abusos. Se os abusos vinham sendo físicos, eles são inaceitáveis. Diga a ela com firmeza, esse tipo de comportamento explique qual é. Não vou aguentar mais, não vou tolerar mais. E pense o seguinte, talvez você tenha tolerado o intolerável por um longo tempo. Agora é hora de dar um checkmate para interromper o abuso. Um segundo passo, diga para ela que procure ajuda psicológica profissional para entender as causas das atitudes violentas dela e aprender como amadurecer e não mais agir assim. Terceiro passo, deixe claro para essa mulher violenta que haverá consequências caso ela rejeite fazer coisas para interromper os abusos. Um quarto passo, creia que muitos dos cônjuges abusivos, muitos dos maridos, esposas abusivos e abusivas, podem algumas vezes ser persuadidos a mudar se o companheiro ou companheira tiver coragem de confrontar e criar uma crise. Criar uma crise significa, você enfrenta uma situação que estava meio que ali rolando no dia a dia, mas você dá um basta e gera uma crise. Essa crise pode ser aquilo que faltava para ter um conserto. Quinto ponto, diga para essa mulher violenta ou ambos recebemos aconselhamento separadamente ou estou saindo desse relacionamento até você estar pronta para me ajudar a resolver esse problema. Às vezes, uma separação terapêutica oferece a motivação necessária para as coisas se moverem numa direção positiva. Um sexto passo, só saia de casa se tiver um local seguro para ficar. Talvez na casa de um parente, de um amigo, de um vizinho, amigo seu. Um sétimo passo para lidar com a mulher violenta. Traz-se seus planos, acerte seus recursos e faça seus arranjos antes de preparar suas malas e sair pela porta. Se ela aceitar receber ajuda profissional, não é adequado nesse momento ter atendimento para os dois juntos como casal. É muito fácil para um cônjuge abusivo manipular uma situação de aconselhamento conjunto e depois transformá-lo em sua própria vantagem ou usá-lo como uma desculpa para o comportamento abusivo adicional. Nono passo, lembre-se de que provavelmente não será um processo de resolução fácil e de resolução rápida. Abusos geralmente estão ligados a padrões enraizados de pensamento e comportamento. E você não pode esperar que esses padrões doentinhos sejam revertidos com uma ou duas consultas só. Décimo passo, você deve ter tolerância zero para com a violência dessa mulher com quem você está se relacionando. Diga a ela que da próxima vez que ela tentar lhe agredir, você fará uma queixa crime e chamará a polícia. É importante, o passo 11, compreender que o comportamento abusivo e violento dessa mulher é um sintoma de problemas mais profundos, talvez. Talvez ela tenha um transtorno borderline de personalidade ou pode ter outra causa. Daí a importância de ter uma avaliação profissional. Claramente fica hoje por aqui. Eu espero que você aplique essas informações para a sua proteção e sua melhor qualidade de vida. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho